Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje mais uma vez aqui na casa da minha tia para a gente fazer uma receitinha. Tia, conta para ele o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer esfirra de frango e de carne bovina. Espero que vocês gostam, então vamos lá aprender a receitinha. Minha tia vai começar temperando a carne, carne moída. Essa espirra fica uma delícia, muito macia e saborosa. O que a senhora vai usar, tia? Tomate, peraí. Vou pegar essa aqui mesmo. Vai usar o que, tia? Tomate. Dois tomates picados bem miudinhos, sem a semente. Vou esperar ela picar o tomate e já volto com vocês. Ó, ela picou bem miudinho, tomate, cebola e cheiro verde. Agora está colocando lá na carne. A gente tempera essa carne e deixa mais ou menos uma hora para pegar o rosto, para depois fazer as esfirras. Caldo de dois limãos. Caldo de dois limãos. Pode falar, tia. Alho, sal. Alho com sal. Você falou que eu ponho a cebola? Uhum. De cabeça? Falei. Pimenta a gosto. Pimenta do reino, a gosto. Mais sal. Aquele ali não dá. Sal. O que que é isso, tia? Manteiga. Aí põe um pouquinho de margarina também. Uma colher, para a carne ficar bem úmida. Hum. Desse segredinho aí eu não sabia, tia. Não, eu queria não que nem sei lá. Lá vai lá. Agora a mão amassa. Vai com a mão, tia. Cozinheira tem que meter a mão na massa. Hum. Vai ficar bem gostoso esse recheio. E ela vai estar fazendo a de frango também. Vamos lá. Agora a gente vai tampar e vamos deixar mais ou menos uma hora pegando o gosto. Mostra para eles de pertinho, tia. Olha que bonito. Então até daqui a pouco a gente vem fazendo a massa da espirra. Até já. Para começar o preparo da espirra, minha tia vai estar adicionando aqui uma colher de sopa de sal, uma colher de sopa de açúcar e 30 gramas de fermento. Mostra os fermentos, tia. A gente vai estar fazendo com esse fermento, 30 gramas. Agora a gente vai misturar até derreter tudo. Misturar com uma colher. Ó, aqui a minha tia misturou com a colher o fermento, o açúcar e o sal até dissolver tudo. Agora, aqui a gente colocou numa caneca, meio litro de água e meio litro de leite. Vamos estar acrescentando meio copo de óleo e duas colheres de margarina. Agora a gente vai estar dando uma amornada nele somente. Já a gente volta. Minha tia já amornou o leite, tá bem morninho. Agora vamos estar colocando aqui no fermento com o açúcar e o sal. Agora a farinha até dar o ponto. Esqueci o mar. Enquanto isso, vou passar pra vocês a receita novamente. Vocês vão dissolver 30 gramas de fermento com uma colher de açúcar e uma colher de sal. Depois vai colocar numa caneca pra amornar, meio copo de óleo, duas colheres de margarina, meio litro de leite e meio litro de água. Agora a minha tia vai estar colocando a farinha até dar o ponto. Essa receita não vai óleo, vocês perceberam? Pode fazer pizza. Fala tia, o que pode fazer com ela? Pode fazer pizza, pode fazer esfirra, pode fazer racambole. Tudo com essa massa. Fica muito gostosa. Vou pausar o vídeo pra não ficar muito longo. Daqui a pouco volto mostrando pra vocês o ponto da massa. Agora a minha tia já vai pôr a mão na massa, que não dá mais pra mexer com a colher. Que tanto que foi de farinha, tia? Um quilo e meio. Foi um quilo e meio de farinha por enquanto. Que massa que fica. Bonita, né? Agora tem que sovar um pouco? Não, tem que pôr mais farinha. Vai mais um pouco de farinha ainda? Isso que um quilo e meio já foi bem mais. Se quiser fazer menos, é só vocês dividirem a receita. 150 gramas. É. É só dividir tudo pela metade, os ingredientes. Mas dá pra fazer também e congelar as espirras depois de pronta. Ó, agora a minha tia está sovando, dando uma sovadinha. Foi um pacote de farinha e mais esse tanto, ó. Ó, já deu ponto na massa. Agora a minha tia vai estar fazendo bolinhas. Ó. Ó, vai estar fazendo bolinha com toda a massa. Quando ela acabar, eu volto com vocês. Todas as bolinhas, deu 80. Agora vamos deixar crescer um pouquinho. Já a gente volta formando as espirras. Até já. Deixamos as bolinhas crescerem por meia hora. Hora que ver que está levinha, já pode ir fazendo. Vou mostrar a minha tia fazendo algumas pra vocês verem como que é. Olha que belezinha. Mostra, tia, como que faz. Pessoal, a carne moída, ela é crua, do jeito que a gente mostrou temperando. Se quiser fazer refogada, pode também. Mas fica bem gostosa assim. Fica mais gostosa a crua. Mostra mais um. Ó, é só abrir a massa. Mostra fechando, tia. Ó. É facinho. Viu como é fácil? Agora a gente vai estar fazendo todas. Já eu volto com vocês mostrando elas assadas. Ficou pronta algumas fornadas. Minha tia vai estar abrindo pra vocês verem. Olha que delícia. Façam na casa de vocês. Até o próximo vídeo. E beijo a todos. Tchau. Tchau.